Então, no Gênesis está escrito que o Senhor nosso Deus, Ele criou o céu e a terra e colocou tudo que existe sob o domínio do homem, inclusive os animais, as criaturas, para que o homem se servisse de tudo para a sua própria vida. Infelizmente, o que nós vemos hoje com essa religião da Mãe Terra, com essa seita que nós vemos aí de ecoteologia, essas coisas que misturam tudo aí, é justamente o homem em serviço de Deus. Nós vemos aí que é assim, então o cachorro é como se fosse gente. Priança, a gente se tira no ventre da mãe, mas o cachorro faz festa de aniversário e quima, caríssima. Você entendeu? Então, na verdade, precisa realmente reavaliar todos esses conceitos, porque para onde o mundo está indo, o ser humano já está mais valioso hoje a vida do animal. A vida do animal hoje está valendo mais do que a de muito ser humano, inclusive dos bebês. Tem que ter cuidado com isso. Tem gente que prefere ter 10 cachorros, mas não quer ter uma criança. Então, precisa ter cuidado com essa inversão de valores e trata os animais como se fosse gente. Quando eu assisti aquele filme do Pig, lá atrás, do porquinho lá, que participava de competição, achava que era um negócio impossível ter um porco de estimação, mas eu conheço gente que tem dentro de casa. Eu conheço gente, um baita de um porcão, dentro de casa, dormindo no sofá. É complicado, gente. Tem que ter muito cuidado, porque Deus é Deus, nós somos filhos de Deus e as criaturas do mundo são criaturas. Claro que a gente não pode ter um caráter destrutivo com relação à criação do Senhor, mas também não pode resolver servir a mãe terra e servir a criatura. Então, tem que ter cuidado com isso, porque tem uma inversão, uma subversão de valores muito séria aí para confundir os católicos e levar essa gente para a seita da mãe terra. Levar as pessoas para a seita da mãe terra. É o que essa gente quer. Levar as pessoas para a seita da mãe terra. Levar as pessoas para a seita da mãe terra. Levar as pessoas para a seita da mãe terra. Tchau, tchau.